Como garantir que você será escolhido quando aquela oportunidade de uma diretoria ou uma gerência senior chegar? Eu sou a Laura Vidal, sou o CEO da SALT e eu mapeio estratégias de carreira de sucesso para mostrar o caminho e acelerar a carreira de líderes. Tiro o líder do lugar comum e ensino que vai mudar o ponteiro da sua carreira. Afinal, todo mundo tem o direito de saber como desenvolver o seu potencial. Você sabe o que deve fazer e desenvolver de forma contínua para aumentar as suas chances quando uma oportunidade bate a porta? Eu vou te dar cinco passos para você ser considerado ou considerada a próxima da fila. O primeiro ponto é desenvolva o seu potencial. E como faz isso? Você deve focar em habilidades como gestão das suas emoções, liderança e influência, capacidade de promover e liderar mudanças, um foco em resultados, de uma forma que você entregue resultados superiores, uma régua alta através de pessoas e que também você consiga acompanhar tendências, ter uma visão de longo prazo e uma visão mais estratégica. O segundo passo é que você precisa declarar para os seus gestores, para a equipe de RH da sua empresa, para tomadores de decisão, qual é a sua ambição. Então você precisa falar de uma forma estruturada e aberta sobre carreira. Declarar a sua ambição, colocar qual é o seu desafio, o seu objetivo de cargo, negociar salário, ou seja, tratar esse tema abertamente com as pessoas que podem te ajudar. O terceiro ponto é você preparar a sua equipe. A gente sempre pensa que é necessário ter um sucessor ou sucessora mapeado, desenvolvido. E é claro que a gente quer buscar isso. Mas também há cenários em que você não vai ter tempo hábil para desenvolver essa pessoa. Então você precisa fazer com que a sua equipe funcione, com que ela entregue resultados sem a sua presença. Seja porque vai chegar uma liderança nova na área, seja porque se surgir uma oportunidade para você, essas pessoas vão precisar ficar um tempo aí até uma pessoa nova chegar sem uma liderança que toque aí esse bumbo. Então prepare a sua equipe para que ela dê conta do recado sem a sua presença. O quarto ponto é que você se mantenha uma pessoa atrativa para o mercado. O que isso significa na prática? Que você deve sim se abrir, conversar com headhunters, ouvir e entender quais são as outras oportunidades de mercado. Isso te ajuda a ferir como o mercado está te vendo, quais níveis de cargos e de tamanhos de desafios são oferecidos para você. Isso faz com que você aumente a sua autoconfiança, melhore o seu posicionamento dentro da sua empresa também e te coloque numa posição de vantagem para poder negociar, para poder trazer aí as suas expectativas e pedir que o seu timing e a sua ambição também sejam consideradas no plano da empresa. O quinto ponto que eu trouxe aqui é para você ser antes de ter. O que significa isso na prática? Aproveite ao máximo para liderar iniciativas e assumir responsabilidades do nível acima que você ocupa. Muitas vezes eu vejo pessoas reclamando, né? Ah, meu gestor não está fazendo isso, eu estou fazendo tal coisa, mas deveria ser o trabalho do meu chefe ou da minha líder. E você pode olhar isso como uma coisa ruim ou você pode olhar isso como uma oportunidade. Você, sem estar eventualmente totalmente preparado para aquele desafio, você já tem a oportunidade de liderar, de errar, de se testar e principalmente de aprender uma nova responsabilidade, mesmo sem ser necessariamente a pessoa que vai responder por ela. Então, aproveite a oportunidade de ser, mesmo antes de ter o cargo que você almeja. Além desses cinco pontos, eu quero trazer aqui também uma perspectiva que é muito importante para a tomada de decisão sobre carreiras nas grandes empresas. A gente sabe que tem muita gente que pode influenciar um processo de tomada de decisão. Seja essa pessoa um profissional de RH, o seu gestor ou gestora direto, pares do seu gestor, às vezes gestor do seu gestora, a depender do nível que você está. Então, mapeie bem quem são essas pessoas, procure se aproximar e desenvolver um relacionamento e principalmente, peça feedback para essas pessoas também, para entender qual é o ponto de vista, o que eles já reconhecem como pontos fortes seus e como pontos de desenvolvimento. Mas você não pode parar aí, você precisa atuar naqueles pontos de desenvolvimento que foram identificados e o mais importante, esse trabalho já é um trabalho importante e árduo, mas você precisa ajudar as pessoas a atualizarem a visão que elas têm sobre você. O que significa isso? O nosso cérebro, ele vai buscar sempre os caminhos conhecidos. Então, eu faço coaching com muitos executivos que estão, muitas vezes, há 10, 15 anos na mesma empresa e atingiram posições executivas e eles vêm para mim com queixas como Laura, as pessoas continuam falando que eu não viro diretor ou não viro diretora por características que eu apresentava, às vezes, lá no meu começo de carreira, há cinco anos, mas que eu já desenvolvi e as pessoas não conseguem atualizar essa visão. Então, é a sua responsabilidade assumir uma melhor comunicação de toda essa atualização que você passou. O que você vai fazer? Toda vez que você sabe que tem um ponto seu que já ficou mais marcado por conta da sua história e você quer mudar essa página, você vai pegar todo o evento que é diferente desse ponto de desenvolvimento. Então, vamos dizer que você era uma pessoa que não fazia boas apresentações, que não tinha uma comunicação executiva e que isso já ficou no passado. Mas as pessoas continuam falando, ah, eu acho, te acho um pouco prolixo, falta objetividade e você já trabalhou esse ponto. Toda vez que você estiver interagindo com essas pessoas, você vai reforçar na mente delas, você vai trazer de novo situações em que você atuou de uma outra forma. Falar assim, nossa, a reunião de hoje foi muito boa, né? Eu acredito que eu consegui conduzir com a objetividade que precisava e foi muito bom começar, por exemplo, com aquele sumário executivo. E você vai batendo na tecla e reforçando, contando uma nova história para essas pessoas. Isso porque elas vão precisar desse input para gravar novos eventos e a cada vez que você relembra uma pessoa de uma situação vivida, ela sente a mesma emoção novamente. Ela sente a emoção que aconteceu naquele momento. E é essa emoção que vai ajudando a trazer essa nova percepção para a visão dela. Então, é sua responsabilidade gerenciar a percepção, não só no sentido de mudar o comportamento, mas muitas vezes de ajudar a pessoa a atualizar a história que ela tem na mente dela sobre você. Então, se você precisa de dicas como essa, a minha recomendação é que você se inscreva agora aqui no canal, ative o sininho para ser lembrado ou lembrada dos próximos vídeos e também compartilhe esse vídeo, tanto com aquele chefe ou aquela chefe que precisa atualizar a imagem sobre você, já fala, olha que interessante esse canal e já manda esse vídeo especificamente, mas também para outros colegas e amigos que você sabe que precisam de novos caminhos para se desenvolver na carreira. Eu te espero no próximo vídeo.